Vai, Ivo! DJ Alex Ivo Fernandes é o nome dele Faz barulho! Vai, Ivo! Segura aí! Vai! Vamos lá! Vai, Ivo! Vai, Ivo! Valeu! Segura! Vai, Ivo! Vai, Ivo! DJ Alex Vai, Barulho! Alô, Jonathan! Já ganhou! Alô! Apoio, a minha torcida. Ivo Fernandes. Valeu, Ivo. Estava rebondando, mas... Pro, 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 pro. Vai! Vai! Pronto? Valeu.